A barreira virou o baile, Coutinho empata para o Vasco diante do Flamengo no Clássico dos Milhões pelo Campeonato Brasileiro 2024 para o Flamengo, que estava querendo encostar no meu Fortaleza na disputa pelo terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. E o Coutinho, galera, retorna para o Vasco e marca seu primeiro gol justamente contra o Flamengo após o seu retorno. Cria da base da colina, agora a torcida do Vasco pode cantar a barreira virou o baile. Vasco e Flamengo fizeram um clássico bem movimentado lá no Maracanã. O Maracanã lotado, né, gente? O Flamengo abriu o placar com gesto e com a vitória o Flamengo estava encostando no terceiro lugar no meu Fortaleza e Esporte Clube. O Vasco, que estava querendo se aproximar do G6, estava ficando sem a vitória. Mas aos 74 minutos da segunda etapa, após a entrada de Coutinho no lugar do maestro Cruz Maltino Paê, a história mudou no Maracanã. 13 minutos após a sua entrada dentro de campo. Coutinho, que entrou aos 74 minutos, empata a partida de cabeça após cruzamento de Puma Rodrigues, aos 87 minutos, quase no finalzinho da partida. Com o resultado, o Vasco segura o Flamengo. O Flamengo se mantém na quarta posição e o Cruz Maltino ainda fica na briga pelo G6 do Campeonato Brasileiro. Com o gol de Coutinho, a barreira virou o vale no Maracanã.